Essa questão 4. Vamos mandar ver aí na crase. Taca o dedo no like, mas só uma vez. Alguém falou, professor, o dedo foi dois likes logo. Aí eu disse, não, dois não, tirou o like. Deixa o seu like aí, tá bom? Porque isso é importante para a gente. Ok? Então, vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta o uso correto do acento grave indicador de crase. Ok? Então, vamos lá. Para a gente entender crase, deixa eu ver se a próxima questão... Opa! Não é de crase, né? A próxima questão. Ok. Para a gente entender crase, é importante a gente pegar o conceito de crase. E qual é o conceito de crase? O que é crase? Certo? Crase é a soma de um A com outro A. Porque a palavra crase vem do grego e quer dizer fusão. Fusão de A mais A. Toda vez que dois A se fundem, nós temos crase. Tá? E quando é que não ocorre crase? Preciso decorar algum caso? Não. Se ocorre crase quando eu tenho dois A's que se fundem, não ocorre crase quando eu só tenho um A ou nenhum A. Ok? Então, vamos lá. Aqui a questão está pedindo o seguinte. Assinar a alternativa que apresenta o uso correto. Certo? Então, se é o uso correto, a gente vai ter que conferir alternativa por alternativa. Vamos lá. Todos somos sujeitos a chuvas. Está aqui o Adriano já foi de B. Sujeitos a chuvas. Não existe crase se o A está no singular seguido de nome no plural. Até para a gente fazer uma musiquinha. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. É preciso que o artigo e o substantivo estejam no singular. Ou que os dois estejam no plural. Se eu tenho artigo no singular, substantivo no plural, não ocorre crase. Tá? Então, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? Então, aqui não tem crase. Esse Azinho aqui é só uma preposição. Ok? Não mais se esquece. Letra B. Eu posso te visitar após as. Ó. Não ocorre crase depois de preposição. E após é uma preposição. Tá? Quais são as preposições? As principais preposições? Ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, 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 após preposição, depois de preposição, não ocorre crase. Por quê? Porque o primeiro A já é uma preposição. Então, esse primeiro A é uma preposição. Então, se eu já tenho na frase preposição, então não vai ocorrer crase. Certo? Ok? Vai anotando aí. Tá bom? É. Letra C. Devemos a S. Pessoal, a maioria dos pronomes não tem crase. Por quê? Porque a maioria dos pronomes não tem artigo antes. Quando você diz assim, ó. A casa era grande. Eu posso trocar a casa por ela, né? Ela era grande. Esse ela encapsulou o artigo e o substantivo. Se eu disser assim, ó. Eu vendi a casa. Eu digo, eu a vendi. Esse A, pronome oblíquo, encapsulou o A artigo e o substantivo. Então, quando eu uso um pronome, esse pronome já substitui tudo que está ligado ao substantivo. Inclusive, os artigos. Por isso que não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. A maioria dos pronomes não vem precedido de artigo para poder haver essa contração. Ok? Então, resposta, letra C de dado. Falei A senhora. Pronto. Senhora é um pronome de tratamento. Senhora tem artigo antes. Então, quem fala, fala alguma coisa a alguém. Mais o A de A senhora, aí crase. Que crase é isso? Caso é justamente isso, ó. Fusão. Tá? Fusão de A mais A. Ok?